E agora uma imagem interessante. Um vídeo mostra como seria a visão da Estação Espacial Internacional caso ela estivesse numa altitude menor, próxima das rotas dos aviões comerciais. Vamos ver como ficou. A tecnologia aliada à curiosidade permite criações bem interessantes, como esta de Benjamin Granville, do canal Airplane Mode, no YouTube. Ele imaginou como seria se a Estação Espacial Internacional, a mais de 400 quilômetros da superfície terrestre, estivesse mais próxima, a uma altura de apenas 3 quilômetros, mais ou menos como voam os aviões comerciais. A partir do jogo Microsoft Flight Simulator, Granville projetou voos do laboratório espacial cruzando os céus de diversas regiões da Terra. A simulação mostra a velocidade impressionante da estação, a cerca de 27.600 quilômetros por hora. Mas em uma altitude tão baixa, um dos principais obstáculos para a Estação Espacial Internacional voar tão rápido seria a resistência atmosférica. Vários equipamentos teriam que ser readequados, bem como os materiais da estrutura do laboratório, que não foi projetado para deslizar pelo ar. E a missão Artemis está em plena jornada com a cápsula Orion a caminho da Lua. Essa é uma missão não tripulada, mas nem por isso a cápsula deixou de levar alguns passageiros especiais a bordo. Vamos conhecê-los. O Mega Foguete Space Launch System da NASA partiu em direção à Lua no histórico lançamento da missão Artemis 1, realizado na madrugada da última quarta-feira. No topo dele foi colocada a cápsula Orion. Embora seja uma missão não tripulada, ou seja, sem astronautas humanos a bordo, ela conta com um passageiro muito especial, um simpático boneco de pelúcia do famoso cãozinho Snoopy. Ele foi escolhido para ser o indicador de gravidade zero na cápsula Orion. Como traje, Snoopy vestiu uma versão em miniatura autêntica do uniforme cor de abóbora, chamado Orion Crew Survival System. Essa vestimenta de pressão em tamanho original foi projetada para proteger os astronautas dentro da cápsula. E o traje do cachorrinho de pelúcia foi feito com os mesmos materiais que serão usados nos trajes dos humanos em futuras missões tripuladas. Snoopy não está sozinho no espaço. Ele tem a companhia de ninguém menos que Sean, o carneiro, um boneco do astro de filmes em stop motion, que é o representante da Agência Espacial Europeia na missão. Kate, Kyle, Julia e Sebastian, quatro bonequinhos da Lego, também estão a bordo na cápsula. Há uma série de outros itens acompanhando esses amigos. Por exemplo, um pendrive com os nomes de mais de 3 milhões de pessoas do mundo todo e objetos que vão desde bandeiras de diversos países até um parafuso do foguete que lançou a missão Apolo 11, a primeira a pousar astronautas na Lua. Tchau!